Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Carlos Antônio da Silva, que é coordenador da sessão da Saúde do Homem da Secretaria da Saúde. Bom dia. Bom dia. Um prazer estar neste momento com a temperatura um pouquinho fria e úmida. Prazer é nosso. Tratando de um tema bastante importante, bastante caro para o Rio Grande do Sul, para os municípios e para o Ministério da Saúde. Nós estamos numa parceria neste evento. Então, o Ministério da Saúde, através do senhor Francisco, Secretaria de Estado, através da minha pessoa, e mais todos os municípios. Esperamos hoje contar com pelo menos 70 municípios para dizerem e contarem as suas experiências na área da saúde do homem. Que temáticas devem ser discutidas neste encontro? Tem uma temática bastante importante e bastante decisiva. Os homens, por vezes, só procuram as unidades de saúde ou outros atendimentos quando a situação está grave ou agravada. Nós queremos trabalhar com prevenção e promoção. Para isso é fundamental, é decisivo que a gente trabalhe com a sensibilidade dos profissionais, trabalhe com a gestão, isto é, com a decisão do gestor de implementar a política da saúde do homem. E, acima de tudo, fazer com que a sociedade conheça e reconheça que o homem tem um papel importante no autocuidado e no cuidado da família. Em que consiste a política estadual de atenção integral ao homem? Ela tem vários elementos. Um grande elemento e talvez o mais importante é a capacitação dos profissionais para a questão do acesso e acolhimento. É fundamental que os homens, ao buscarem as unidades de saúde, eles sejam abordados, cooptados, chamados para cuidar. A cuidade visual, a questão do coração, a questão do pulmão, se está enxergando bem. Enfim, são vários elementos que importam para a saúde do homem. É claro que a gente reconhece que aqueles homens mais velhos precisam ter exame de próstata e, fundamentalmente, exame de toque. O senhor falou que algumas experiências devem ser divididas nesse encontro. O senhor poderia citar algumas delas? Temos alguns municípios como Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Passo Fundo, Canoas, Cachoeirinha, que já ampliaram um dos problemas e aí já vem a solução, são os horários em que as unidades, por vezes, ficam abertas. Então, a ampliação dos horários de atendimento é um fator decisivo para que os homens trabalhadores possam, após o horário de trabalho, frequentar a unidade de saúde e cuidar. Cuidar-se e também estar apto para o autocuidado, que na mulher já é bastante constante. Agora, em relação à primeira edição deste evento, o que mudou de lá para cá, em termos de prevenção à saúde do homem? Tem fatores importantes. Um deles é que nós conseguimos aprovação no Conselho Estadual de Saúde do Plano Estadual de Ação da Saúde do Homem. Com isso, diferente do ano passado, nós agora temos uma ferramenta para trabalhar com as coordenadorias de saúde, com os municípios, no sentido de que os profissionais estejam e reconheçam que esses homens que buscam as unidades de saúde querem para fazer a vacina do seu filho, querem para acompanhar uma gestante, querem para fazer o pré-natal. Quem sabe a gente consiga, daqui a um tempo maior, fazer com que os homens participem do início, do meio e do fim da gestação. E, com isso, a paternidade se torna consciente. Agora, uma pergunta um pouquinho instigante. Como é que está se dando a inserção do homem no pré-natal? Porque é uma coisa nova para o homem isso. É novo, é novo. Mas nós temos algumas ferramentas que dizem que os homens acompanham as mulheres. O fato é que nem sempre as unidades, a ambiência do local onde esses homens vão, estão aptos ou reconhecem neste homem que ele não é só um acompanhante. Ele é parte desse processo. Então, na medida que este seminário vai começar a atuar, sem dúvida nenhuma, nós vamos começar a acolher melhor e mais homens para o pré-natal, também masculino. Agora, como é que o homem está se sentindo, participando do pré-natal? O que é todo um processo de preparação dentro desse período que vem já na gestação e depois do nascimento? O homem tem que ser desafiado também. É uma questão de assumir um pouquinho mais a questão da consciência e do papel que ele tem. Ele não é só pai, ele também é cuidador, ele também tem que se cuidar. E neste momento da gestação é um momento fundamental para aquela questão importante e decisiva na vida de uma criança. O toque, o olhar, o reconhecimento que ali está uma parte dele e uma parte da mulher com quem ele fez e teve esse filho. O homem, então, na verdade, tem que ter essa sensação de que ele também está grávido junto com a mulher. É, tem até alguns relatos num científico que diz que alguns homens sentem dores, dor de dente, enjôos, dor de cabeça, enfim. Não importa se cientificamente isso acontece ou não. O que importa é que os homens acompanhem. E se porventura tiverem essas sensações, elas são naturais, são do processo daquele homem que realmente quer aquela mulher e, fundamentalmente, quer muito esse filho e esse filho com saúde. Eu não participei do pré-natal da minha mulher, mas eu dividi, na verdade, o parto. Foi uma coisa bem traumática, assim, para a gente dividir aquela dor. E o João Caetano nasceu com saúde. Foi uma coisa bem tranquila. Foi um exemplo e a gente sempre diz que a mídia pode dar grandes exemplos. Está aí, né? Nós temos agora o depoimento que é um grande exemplo e é isso mesmo, né? Dores, vão ter dores, é um momento ímpar, singular e decisivo na vida e não volta. Então, é importante que esses homens acompanhem o pré-natal, acompanhem o parto e, fundamentalmente, depois, dê força para essa mulher. Amamentar e ter um filho com saúde e que possa, no futuro, ser um grande homem para a sociedade. Amamentar e ter uma mulher.